E aí mano, beleza? Isso não é vocês velho, bora pra mais um vídeo no canal E hoje, vamos montar um time aí de até 200 mil clones Então, eu deixo o dedo no like e se inscreve no canal pra tá fortalecendo E é nóis, bora começar aqui então com o nosso goleiro velho Que vai ser o Gorris, ele já tava em outro vídeo, mas vai tá nesse também Porque o cara é um goleiro bom mano, é um goleiro bom aí pra você se usar na sua... É, né, como goleiro aí na sua zaga né mano É, o próximo aqui do zagueiro é o Hernandes, tá É outro zagueiro aqui, ele é francês também É, então, uma carta bem interessante aí de se usar com um bom pace, uma boa defesa, um bom físico Mano, uma carta tinha muito boa mesmo Próximo zagueiro aqui, é o Intiti, que tá no Barcelona, ó O francês aí, eu recomendo você utilizar um entrosamento, né mano Vai melhorar o pace dele aqui, tá Que a carta dele vai melhorar bastante Então, ali, ele já fica uma carta mais rápida Com uma boa defesa, é um bom físico ali Então, uma carta bem interessante aí de se usar Lateral direito é o Hakimi, que vai tá linkando com o Hernandes ali É, ele já tava em outra lista, vocês conhecem bem É, ele tem um bom pace, um bom dibre Utilizando um entrosamento também pra ver a sua defesa e o físico, a carta dele fica muito boa Lateral esquerda aqui é o Mendy, do Real Madrid Outra carta boa, bem conhecida É, é, tem que melhorar ele realmente a defesa e o físico Mas, é, uma carta muito boa aí Custando apenas 10 mil coins Nosso meio campo aqui já é o Sissoko, velho Aí do Tottenham, Hotspurse É, é o francês aí também Mano, outra carta boa Um cara meio bugado, né Falar assim, eu uso ele no meu time Já usei bastante, né, quer dizer Porque agora tamo na série, você pode acompanhar meu time aí Na série aí do Ultimate Team, beleza Tá aí no canal Dá pra fortalecer, tá lá Mas o Sissoko aí tá no nosso time Agora aqui, outro Meia Central É o Tolisso Eu gosto muito da carta desse cara Eu acho bem interessante Tá custando apenas 20 mil coins Por enquanto, né Não sei, talvez aumente Mas, hoje, 20 mil coins Uma carta bem interessante aí Melhorando a pace dele A carta fica muito boa mesmo Outra aqui é o meio atacante É o Fekir, mano Mano, não é muito todo mundo que usa ele Mas eu já cheguei a utilizar Ele é mais pra linkar também Mas, esse já foi o jogador principal No meu time no começo Então, eu utilizei muito ele Eu sei, é Eu me dei bem com a carta dele, mano Então, eu acho que é uma carta muito boa Ele precisa usar Custando apenas 3 mil coins aí, mano Ele tá aí no nosso time Porque nosso ataque já é um pouco mais caro Então, o Fekir tá aí no nosso meio campo Aqui, aposta na ponta direita É o Dembélé Outra carta interessante de se usar Com 5 de perna ruim 5 de skill Mano, e olha o pace dele 94, seleção 93 Sprint ali Então, mano Muito boa mesmo Uma carta super utilizada Muitas pessoas usam ele Custando apenas 7 mil coins Essa faixa de preço aí Nosso ponto esquerdo é o Coman Mano, o cara é muito rápido Rápido mesmo Insano também É o que pode deixar de já É o seu chute ali O passe também Mas, os seus antigos E numa carta de troceamento Melhorando isso A carta já fica sinistra No guri E nosso atacante aqui É o Griezmann Ele pode não ser que ele pivou Mas, você melhorando ainda mais O pace dele E o físico A carta dele fica sinistra Cara, eu gosto muito do Griezmann Eu já usei bastante no meu stream Então, por isso que eu resolvi colocar ele aqui É uma carta muito boa de se usar O Dibri dele ali com 89 4 de skills 3 de perna ruim Mano, é uma carta boa Carta boa mesmo Pra você estar usando aí No seu time Então, ficou assim nosso time Colori, Fernandes Um Titi Mendy Hakimi Tolis Fekir Sissoko Coman Grison E Dembele Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o like Pra fortalecer E siga aí Nas redes sociais Vai estar ajudando demais E também tem o guia aí Do 3 de ampla aí Pra você montar Que é o time máximo No seu FIFA Você aí Que tá com dificuldades Isso aí Vai te ajudar demais E tá com um preço bem interessante Beleza? Eu vou chegar um pouco aqui Até a próxima E eu fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí